Pessoal ligado nas páginas, Xene no campo, acabou agora. Fluminense 2, São Paulo 0 aqui no estádio do Murumbi, nós estivemos na transmissão da partida. O São Paulo jogou muito mal, perdeu, deixou 3 pontos no gramado aqui do Murumbi e vê o Grêmio começando a apertar o calcanhar pela quarta vaga para a Libertadores de 2020. O Fluminense respira, sai da zona do rebaixamento com esta vitória. Gols de Digão e Marcos Paulo ainda no primeiro tempo. Vacilou o Tricolor, a torcida do São Paulo saiu. Pistola brava com jogadores, com atuações de Daniel Alves, Alexandre Pato, Juscelay. Alguns dos jogadores que foram xingados, vaiados ao final da transmissão aqui da partida no Murumbi. O São Paulo volta este mesmo, no Murumbi, no fim de semana para jogar às 4 da tarde contra o Atlético Paranaense e aí tentar se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Eu sou Bruno Zanholo, nós estivemos na transmissão aqui, estive junto com o Cuca Labareda. Um abraço a todos e lembre-se sempre que Xene no Campo, informação com descontração é aqui!